e quando você liga o seu pc ou notebook ele não consegue iniciar o seu windows ele pode ir para tela azul para você tentar fazer o reparo do sistema ou pode ir direto para tela da bios para você poder fazer a configuração no vídeo de hoje eu vou falar quando ele vai direto para tela do bios se ele foi direto para a tela do bios é porque ele tem algum erro de configuração ou algum erro de hardware assiste esse vídeo até o final que você vai aprender a resolver esse erro antes de começar pessoal se inscreva no nosso canal ativo o sino para você receber os nossos vídeos no decorrer do vídeo se estiver gostando deixa aquele joinha dúvidas e pergunta vocês deixam na parte de baixo do comentário que assim que possível nosso canal responde para você e não esqueça para ajudar nosso canal compartilhando o nosso vídeo na rede social de vocês esse computador foi direto para essa tela do bios onde eu tenho que fazer uma configuração e essa configuração aqui é uma bios positivo cada bios tem uma configuração diferente vou clicar aqui na opção avançado que aqui nós fomos direcionando direcionado para a próxima tela onde carrega os seus meninos principal avançado chipset tuner boot aqui tem segurança e depois para salvar e sair cada uma bis uma configuração diferente cada bios tem o seu visual em algumas vezes como essa aqui eu posso usar o auxílio do mouse e outras somente o teclado então vamos embora para mim configurar essa bios aqui que tá com erro que quando eu ligo o computador ela vai direto para essa tela se ela foi para essa tela porque ela encontrou algum erro pode ser erro de configuração ou algum erro físico que está acontecendo com seu computador ou com seu notebook se tivesse algum erro de sistema operacional falha no sistema ela iria direto para aquela tela azul a tela de opções avançada de inicialização que é a tela azul da morte que muita gente chama ela lá que você faz todo o reparo naquela tela azul quando é problema de sistema operacional falha mas geralmente quando é erro de configuração e erro de hardware essa parte física do seu computador ela vai direto para essa tela no qual nós estamos então aqui eu já matei a charada que é erro de configuração configuração nesse computador sistema operacional selecionado você tem que alterar o sistema operacional se você tiver usando o Windows 8 você vai colocar o Windows 8 que essa placa-mãe aqui ela já vem configurada por Windows 8 se você tiver usando outros sistemas operacionais como o Windows 7 10 ou 11 você tem que usar essa primeira opção aqui se eu tiver nessa opção aqui esse sistema ele não vai iniciar então eu tenho que alterar o modo do sistema operacional outro erro muito comum que acontece com a placa-mãe também é o modo de boot é o modo de boot que é o modo de inicialização selecionado ela está em legacy você deixou ela em um F você tem que ver a forma do boot que você instalou o seu sistema operacional porque se você instalou o sistema operacional em um F no seu computador se tiver configurado o modo de boot em legacy aqui ela não vai iniciar não basta somente você trocar aqui em cima você vai ter que alterar também o modo de boot e vice-versa legacy para o F o F para legacy esse é um grande erro dessa BIOS positivo outro erro que acontece também é o seu modo de boot aqui embaixo a sua ordem né o seu início a prioridade da ordem de boot antigamente você tinha que botar com a primeira ordem de boot aqui sempre o seu leitor de dvd ou o seu hd que dava muito erro naquelas BIOS antiga hoje em dia ela já lê automaticamente aqui está como meu hd como o primeiro se eu tivesse vindo formatar eu teria que selecionar aqui o meu cd e dvd para mim da ordem de boot aí iria formatar pelo cd que é o primeiro e depois automaticamente eu tiraria e a minha mídia instalação que ele ia fazer a leitura do segundo dispositivo numa boa tela isso aqui pode ser também uma grande falha do seu computador você deixa sempre o seu disco rígido aqui como primeiro outra coisa você fazendo essa configuração aqui de BIOS no sistema operacional ou na configuração do modo de boot o seu disco rígido ele tem que tá bom se o seu disco rígido também tiver algum problema o seu sistema operacional ele não vai ser iniciado e você vai ter que trocar o seu disco rígido caso você faça essa configuração correta e você coloca para salvar e reiniciar seu sistema não abrir você tenta fazer uma formatação na sua máquina se não conseguir fazer a formatação é senão que o seu disco rígido que no caso aqui esse aqui é um hd kingston ele vai estar com algum problema aí vai ter que ser substituído então eu vou aplicar aqui um f4 no computador e vou clicar no enter vou ver se meu sistema ele vai fazer o carregamento então tá fazendo o carregamento do sistema operacional então a área de trabalho foi aberta então esse computador foi somente uma simples configuração pessoal tem muitos vídeos no canal sobre o Windows que não inicia se gostou dessa matéria deixe aquele joinha se inscreva no nosso canal e dá uma olhada no nosso vídeo no canal na nossa playlist que tem muitos vídeos aí para ajudar vocês no seu dia a dia o nosso canal ficando por aqui e até amanhã fui tchau pessoal